Música Foi realizada neste domingo 15 de setembro a primeira grande cavalgada do grupo Amaral na cidade de Major Isidoro A cavalgada teve sua concentração a partir das nove horas na Fazenda Pilões Onde reuniu convidados do grupo Amaral, além de cavaleiros e amazonas de toda a região em um momento de descontração e muito forró Música As 15 horas todos saíram da Fazenda Pilões em passeio até a cidade de Major Isidoro Percorrendo as principais ruas da cidade até o ponto final da festa na Praça da Juventude Durante toda a concentração e percurso, a festa teve a animação dos cantores Viola, Ferreirinha e Cassiano A cavalgada teve a organização de Lucianinho Amaral, Luciano Amaral e Walter Amaral E contou com o apoio dos deputados estaduais Bruno Toledo, Paulo Dantas e Marcelo Victor, presidente da Assembleia e do deputado federal Isnaldo Pulhões Música E eu já não suporto mais Velho Tiago Na Fazenda que eu nasci tinha casa grande caiada e o quarto tenho reservado de guarda toda trouxada Só resta a recordação de meu pai tangendo a mohada Ainda ontem sonhei com o pé de serra, pedregos e os carinhos de mamãe que em mim fica mais gostoso Pra meu cantinho de infância eu quero é voltar de rua E oi, vaqueiro, seu trabalho, Marcelo Vai, chameiro O Wellington, rapaz Oi, minha visosa 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 Oi, minha visosa